Bom dia, olá turma do primeiro ano, estamos hoje com a nossa aula de geografia, hoje segunda-feira, dia 6 de julho, é um novo mês que nós estamos, né? E hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos fazer a correção das nossas aulas anteriores. Na página 158 do nosso volume 2 de geografia, né? Ele, a tia Jaqueline mandou para casa para vocês fazerem o RA, que é a realidade aumentada. Então, na realidade aumentada, vocês perceberam que lá tinha um vídeo para falar sobre as diferenças, né? O respeito ao próximo. Eu espero que vocês tenham gostado, é um vídeo muito bacana, que eu estava falando sobre o nosso conteúdo. A nossa página 160... Nossa página 160... Falava sobre as nossas regras de convivência. Lembra que vocês precisavam fazer as regras de convivência, vocês iam precisar, em casa, escrever duas regras, que era... Que vocês poderiam fazer em casa e duas coisas que vocês não podem fazer em casa. Vocês teriam que fazer em família. Essa foi a nossa regra, certo? Na nossa página 160... Que foi mão na massa. Na nossa página agora... Essa foi a nossa página dos nossos livros. Foi a 158 e a 160. Nós vamos agora para as nossas fichas. Pegue aí as fichas, página 103. Página 103. Não esquecer nome completo e a data. Como já estudamos, na sociedade temos direito e deveres. Em 1959 foi adotado pela Nações Unidas um conjunto de direitos fundamentais às crianças. Conhecido por Declaração dos Direitos da Criança. Esses direitos estão incluídos o acesso à liberdade, à educação, à moradia, à alimentação e à saúde. Exercício 1. Observe as figuras a seguir e marque com X a imagem que os direitos das crianças não estão sendo respeitados. Então, vocês têm aí quatro imagens de crianças. Qual dessas imagens não está sendo respeitado o direito da criança? Tem a primeira imagem de uma criança que está aqui no lixão, né? Aqui na escola com o professor. Aqui elas estão lanchando e aqui ela está no consultório médico. Então, qual dessas imagens não está sendo respeitado o direito das crianças? Isso mesmo, eu estou ouvindo aqui vocês. Essa daqui, ó. Não estão respeitando o direito da criança a abolimentação, a estar na escola, né? A ser protegida pela família. Diga, na página 104. Na página 104. Cite os direitos que não estão sendo respeitados na imagem que você assinalou. Que lá no exercício 1. Qual é o direito que não está sendo aí respeitado, né? É a exploração do trabalho, né? Eles estão explorando essa criança a trabalhar. Então, aí não está respeitando. Exercício 3. Represente com o desenho direito que você assinalou na página anterior. Sendo respeitado. Agora vocês vão fazer esse desenho aqui, mas de outra forma. Que ele fique, né? Que a criança seja respeitada dentro dos seus direitos. Agora nós vamos para a ficha na página 105. Marque com X as fotografias que representam locais onde as regras de convivências ou os direitos das pessoas não estão sendo respeitados. Também aqui, criança, nas imagens nós vamos marcar que não está sendo respeitada, né? Então, vamos lá. Essa, né? Porque jogaram muito lixo. Isso não é legal. A pessoa dormindo na rua, né? Que todos nós temos os direitos. Vamos lá. Não é nesse quadro, gente. Desculpa. É nesse. Na criança que não está. Que está dormindo na rua. Porque essa daqui, criança, está correta. Está o direito deles. Eles estão na escola. Vocês estão vendo? Direito, está tudo arrumadinho. Com o seu material, isso é um direito da criança. Então, não é direito a pessoa dormir na rua. Não é direito. Não é certo. Todos nós temos o direito a um lar. Então, é essa daí. Agora, vamos para a próxima página. Dois. Exercício dois. Agora, leia as frases a seguir e marque com o X se elas são direitos ou deveres do aluno. Letra A. Fazer quantas perguntas tiver necessidade para aprender o que está sendo ensinado. Sim, a criança tem todo esse direito de fazer quantas perguntas ele necessitar. Então, é um direito do aluno. Letra B. Reunir-se com os colegas para debater os assuntos mais difícil, pois nem sempre conseguimos aprender sozinho. Sim, isso também é um direito das crianças. Ele precisa estar com outras crianças, conversarem sobre o assunto, né? Debater para aprender o conteúdo. Letra C. Não chegar atrasado. Isso é o quê, criança? É um dever, né? É um dever de todos nós. Vamos agora para a letra D. Estudar os assuntos ensinados e fazer os deveres de casa. Isso é o quê? É um dever. É um dever de vocês. Estudar os assuntos ensinados e fazer os deveres de casa. Letra E. Ter tempo de recreio suficiente para lanchar e brincar. Isso é o quê? É um direito ou um dever? É um direito de vocês. Ter tempo de recreio suficiente para lanchar e brincar. Letra F. Não faltar as aulas sem um motivo justificativo. Isso é um direito ou um dever? É um dever de vocês. Vocês não precisam faltar aulas se não tem motivo, se não está doente, né? Letra G. Tratar bem os professores, colegas e funcionários da escola. É um direito ou um dever? É um dever de vocês. Tratar todos os funcionários e professores bens, né? Vamos para a letrinha H. Ter aulas preparadas pelo professor com bons livros didáticos. Isso é direito ou é dever? É um direito de vocês. Vocês têm direito a uns bons livros, né? E aí, crianças, chegamos ao final da nossa correção. Tenha um bom estudos, tá? Façam tudo com atenção. As dúvidas que vocês tiverem, pede a mamãe para anotar e mandar para o WhatsApp da professora Jaqueline e da professora Lini. Para que a gente possa ter essa troca com vocês. E um grande abraço da professora Jaqueline.